Oi gente, boa tarde. A gente tá aqui palpitando comer um biscoito de polvilho. Quem gosta de biscoito de polvilho? A minha sogrinha amada, Dona Valéria, fala oi. Oi gente, tudo jóia? Ela faz um biscoito de polvilho delicioso. Aí agora você vai fazer pra nós, né? Vou. Vai fazer pra nós. Eu vou lá buscar um leite. Vem. Mas essa abóbora que colheu ali em cima, gente, a gente vai fazer um doce e a abóbora só quer dizer pra vocês. Vocês gostam mais da abóbora na comida? Ou vocês preferem doce? Geleia ou doce em pedaços? Deixem aí nos comentários. Gadinho já tá lá em cima. Tem que ir lá buscar. Vou tirar o leite agora. Maria vai fazer biscoito. Aí ela com a mãe. Que aí eu chego. Então vamos. O Tião tá ali tratando dos porcos. Olha lá. Aqui lá é meu sogro. Ali, gente, em cima daquela árvore de ipê ali. O tanto de garça que fica ali. Coisa mais linda, olha. Oi. Faca. Olha lá, gente. A baia quando me viu aqui. Olha como que ela vem correndo pra me pegar. Olha lá. Vocês estão vendo isso? Olha. Olha ela olhando. Tá igual uma bola essa baia. Tão bem cuidado e não dá aula em mim. Ela gosta demais do Fábio. É demais. Onde o Fábio tá, ela vai atrás dele. E eu, ela me detesto. Não sei o que ela tem contra mim. Vou ter que passar embaixo dessa cerca aqui. E ficar aqui esperando ela. Porque se eu ficar ali, se eu der bobeira, ela me pega mesmo. Eu não sou de ter medo de vaca. Mas dessa aí eu tenho. Porque a já me encurralou várias vezes nas paredes daquele rancho. Aí o Fábio tá trazendo as outras vacas. Olha o boizinho. Nelore inguitado. Olha esse. Olha o boi. Beleza. O cheirinho gostoso de vaca. Che, você não sabe não. Essa aqui não furou. Carnagem. Só que quando vai mostrar, não, o negócio funciona. O que é que eu faço? Ah, desculpa aí, ó. Estouradora de boinho. Aí o garoto tá todo parado aqui esperando. Bebeu uma aguinha. Lameu um sal até eu arrumar os coxos lá. Lavar a lata. Tá certo, dá pra tomar um ar aí. Parar, tá não bebeu nada. Tem sal ali de sobra. Agora vai começar a fazer o sal vitaminado. Agora se, semana que entra, eu vou trazer os preparos pra nós fazer. Vai soja, fubá, ureia, sal branco e sal mineral. Só que nos porcentais, certo. Aí você dá 150 gramas por vaca. Por dia? Ah, beleza. Faz da vaca digerir melhor a macega. Que é o passo seco. Que lá tem, né, deixou alguns passos lá altão assim. Só que já tá meio passado, tá meio maduro. Aí você dá esse sal vitaminado, faz o gado digerir melhor ele. E com isso o gado engorda, fica bem melhor. Sem esse sal vitaminado, elas não comem muito. Então, tem que começar a fazer isso. Hoje, né, fez o ferroadeiro aqui no gado, pessoal? Até atrás aqui. Ah, beleza pro gado. Às vezes as vacas também fracas, você dá essa vitaminado pra elas, que é ferro, né? Por ferro. Ajuda a vaca a melhorar, reforçar pra seca. Então, tudo que você puder fazer pra reforçar o gado na seca, você tem que fazer. Nós temos também esse aqui, ó. Que é o Megabove. Muito bom. A gente já deu no gado tudo hoje. Pra reforçar elas pra seca. Vamos começar a fazer o vitaminado. Pra já ir preparando elas aí. Vai começar a dar silagem também, se Deus quiser. Que agora os passos ainda tem um pouquinho. Eu vou segurar aí, pelo menos, mais uma semana. Mas logo, logo tem que começar a dar silagem também. O gado não perder nada da potência que ele tá. Da gordura que ele tá. Não pode deixar a vaca entrar seca fraca. Tem que entrar com a vaca na seca forte. Pra ela aguentar a seca bem. Olha lá os patos, gente. Que pato lá. Tá se banhando, ó. O Fábio acabou de passar um cloro aqui nas latas. Pra começar a tirar o leite. Eu vou pegar o leite aqui pra levar pra Valéria fazer o biscoito pra nós. Isso aí, meu amor. O algodinho tá ali bebendo água descansando. O Fábio tá colocando aqui uma mãozinha. de triturado pra poder elas entrar. Só um cheiro mesmo. Aqui a gente tira leite totalmente sem farelo. Fábio vai tocar elas agora pra elas entrar. não. E aí quê? Aviscora. の Cada um sabe o seu lugar Olha pra você ver Aí o Fábio vem fechando elas Fim falando com elas Se não você entrar sem falar nada Você pegou já dar um foito na gente Então sempre tem que entrar Fim falando com a vaca Tá indo aonde, John? Pescar? Meu Deus do céu Vida sofrida, hein? Tadinho do John Ele tá juntando uns peixinhos Todo dia ele tá indo pescar no rio ali Pra juntar uns peixinhos pra levar pro meu pai Nós estamos aí pra Carvalhos agora nesse mês Aí ele sempre pesca Tadinho pra levar um peixe Pra fritar pro meu pai Nossa família, graças a Deus, se dá muito bem Tanto eu com a minha sogra, quanto o Fábio Com os meus pais, quanto eu com o John Quanto os nossos pais Enfim, todos nós Turma toda Graças a Deus tá muito certo Leitinho abençoado, ouro branco que sai das vacas Ah, é uma benção, meu Deus O gado é uma benção, né? É tudo que serve do gado O leite serve pra gente beber O esterco da vaca serve pra gente adubar Pastagem, capineira, milho, de tudo Até o coiso da vaca serve pra gente ficar esperto Até o gado que serve também Ai, que benção Que benção Que bom, né? Bonito Ai, capaz de não é largar pra criar Se eu quiser Ai, galera Quem acha esse som familiar? Lembra, às vezes, do pai Às vezes, do avô Às vezes, da vida que você levava quando era criança Ou a vida que leva ainda, às vezes Com certeza, às vezes O que você faz Ver todo dia aí na sua própria casa Que, às vezes, tem a vida de estilo parecido com a gente Aqui na roça Tirando leite Sei que esse barulhinho aqui é quase uma terapia O Zaga tá com o peito um pouco machucado Por causa do frio, racha o peito Aí eu tô passando essa pomada Uma pomada muito boa Que depois que eu termino Depois que eu termino o leite A luz deserrou mão Pode se ver Se eu não ficar esperto O bicho mói as costas do fião Uma vez eu tava tirando leite E o bezerro fez cocô no meu cabelo Lembra, mano? Foi Nossa, você xingou tanto, né, amor? Ficou tão brabo Faltou você meter a mão no cocô E com medo, né, amor? De tanta raiva Pois não Faltou isso Exagerado Jogado aos seus pés Exagerado? Exagerado? Esses dias Ainda não tinha eu lembrado lá, não A nossa terreira é de terra Ela pôs um varalzão inteiro, gente Mas, olha, vai escutando, gente Se não é de dar raiva Ele pôs aquele varalzão Tava até bonito Tava roupa alhada, tudo mojada Pingando Que um pouco o varalzão fez Caiu tudo na terra Aquela terra amarela Ela pulava pra cima Ela passava a mão na terra Jogava pra cima E xingando E brigando comigo Querendo bater em mim Com pedaço de bambu lá Mentira, amor É ruim isso, é isso É que é de ser chato Acho que é por isso que o Wilson quebrou, né É que é de ser chato Mas isso é mentira Essa parte é mentira Eu só fiquei enfurecida mesmo Mas eu falei Que ódio, amor Eu ainda não conhecia esse sinal Que a mamãe se socorra Amor, larga de ser chato Presta a caneca, hein, amor Toma Leitinho pra nós levar Pra fazer o biscoito Isso aí Isso aí Isso aí dá? Dá Depois eu levo pro Davida Tá jóia Obrigada, beijo Traga com Deus Com Deus também Chega pronto Traz o biscoito Traga um bolinho de café pra nós Tá Se você não tiver terminado o leite ainda Eu trago Tá bom, obrigado Nada Bora levar lá, gente E fazer o biscoitinho Será que tem ovo lá dentro, amor? Tem Tem? Ah, tá Que paz e tranquilidade Aqui onde a gente mora, gente Graças a Deus Olha que lugarzinho abençoado As garças ali, ó Que lindas Muita paz aqui onde a gente mora Tem gente que fala assim Ah, você não mora Você esconde Ah, mas assim que é bom Uma benção Sossego Paz Aí, sogrinha Cheguei Aí 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 minha sogra já vai começar a fazer o biscoito Ela pegou aqui farinha de milho Essa quantidade de farinha de milho E vai molhando com leite Pra ela ficar molhada assim Por que que faz isso, Valé? Vai ficar mais gostoso Maior Maior é bom, hein, gente Deixa aqui Aí alguma sal Aqui tem um leite já esquentando Agora ela vai colocar óleo Meio pó Tá Esquenta Pega o forno Já liguei o forno 180 Gente, esse ano que a minha sogra Tá ficando aqui em casa Geralmente nos outros anos Nessa época Ela vai pra panha de café Você tá sentindo muita falta, Valéria? Não Você sente muita falta Dessa amiga, né? É, aquilo lá é bom também, né? Todo serviço é bom E eu amo trabalhar Ah, que lindo Realmente, essa mulher aqui Ela é fodona mesmo Seja lá o que ela estiver fazendo Ela faz muito bem feito Gente, eu acho que eu nunca vi minha casa tão limpa na vida Igual fica agora E o Davi muito bem cuidado Às vezes eu chego Tô pro terreiro gravando com o Fábio Quando eu chego aqui Ela nem sabe que eu tô chegando Ela tá ali Ô Davi, não sei o que Vem cá com a vovó E não sei o que Então, tipo É a pessoa que mais cuida bem do Davi no mundo Eu falei pra ela Deus me livre Guarde em falta de mim Se um dia eu morrer Se eu queria que ela ficasse com o Davi Oi É Isso não Pelo amor de Deus É, cara Eu não acredito que ela consegue Ponhar café Porque eu morro de medo de taturana E lá tem que as taturanonas bezerra Deus me livre Tem muita taturana A taturana Ela até me sepecou Nossa Quase Fiquei em bote Fiquei no hospital Você eu não voltava mais Deus me livre Aí no outro dia eu tô lá Tá mesmo E aquele dia que você caiu Machucou a perna No outro dia foi de novo Os homens tiveram que colocar eu no trator Poder eu vir embora Aí passei no médico Aí o médico eu testava dois dias Voltei de novo Graças a Deus Essa mulher é pra ela cuidar da anapanha Pra faltar do serviço Seja lá ele qual for Só se for um negócio muito sério mesmo Ela esquentou demais o leite Ela tá esfriando um pouco Esfriando Aí aqui tá o polvilho O sal você põe agora? Uhum Coloca Agora coloca essa massa Carinha de milho Quanto de sal? Ah, uma colher assim Quer um quilo? Após uma colher e um pouquinho Agora os ovos Três ovos Ela coloca o leite E volta a mexer É bom que a massa fique mais durinha Ou mais mole? Ah, mais mole Que aí ele cresce mais, né? Não muito mole Senão ele derrete na forma Gruda tudo Aí começou a ficar com cara de massa Quem vai fazer o biscoito Da Dona Valéria Quem fizer aí na sua casa Dê certo Manda foto pra mim aí no Insta Maria Castro Ruiva Procura aí Ou então a Ruiva da Roça Manda aí pra nós ver Vou mostrar pra ela Com certeza Ela vai ficar muito feliz De ver o que vocês estão fazendo Diz aí se vocês gostaram Faz igualzinha a tá fazendo Que não tem como dar errado Fica o melhor biscoito Que eu já comi na vida Aí depois que tá assim Ela fica pegando um pouquinho E testando Pra ver se dá pra enrolar E quando ela vê Que tá dando pra enrolar Ela vê que tá pronto Né Valéria? Agora a massa assim Ela já tá pronta? Tá Agora é só enrolar Ela vai espalhar o olho na forma Ela coloca ele um pouquinho Mais longe do outro Pra ter espaço pra crescer E não ficar tudo grudado Aí já estão enrolados Agora vai colocar a passar A 180 graus Né Valéria? É Depois eu mostro pra vocês Como que vai ficar Cafézinho aqui Pro café novo Eu amo Café bem quente Cheio pro meu vovô Vovô Zé Gostava muito de café quente Essa caneca aqui Não tem alça Gente Mas eu sou do tipo Sistemática Entendeu? Eu costumei fazer café com ela E faço com ela mesmo Sem alça Eu pego um paninho Vai embora Tirou o leite já Cafézinho pronto? Quase Beleza Graças a Deus Ó o cheiro Tá bom Ó que cheirinho gostoso O biscoito Tá mesmo Tô copitando ele Será que já não tá pronto? Ah deve tá quase Terminou o leite tudo? Já graças a Deus Já levou as horas? Já É que tá pouco leite Já vai poder ficar aqui dentro? Vou tomar banho daqui a pouco A gente podia aproveitar Que não escureceu ainda amor Pra gravar uns conteúdos pro quadro Vamos, vamos sim Bora Só tomar um café Aí a gente vai Isso Vamos sim Show de bola O que daí tá o tempo? Ops A gente tá soltando em média Oito, nove minutos por dia Lá no quadro Que a gente é agenciado lá Então a gente A gente faz conteúdo aí Às vezes pra semana né amor Só que nunca dá pra semana Não A gente faz tipo No máximo de um dia É porque é muito vídeo Tipo Nove pra mim, nove pra ir Tá só dezoito vídeos Imagina Verdade Vamos lá assistir lá pessoal Fábio Castro e Maria Castro A Ruiva da Roa Segue lá Sim, sim Em todas as redes sociais né amor Com certeza Isso aí Vou lavar esses lábios aqui de uma vez Gente, a água tá gelada hein Gelada demais da conta Ah, eu não gosto de inferno Ai, quem fica falando que gosta de inverno Só porque não tem que fazer nada mesmo A minha sorte agora Graças a Deus É que a dona Valeria tá aqui Mas Dia de sábado e domingo Nossa senhora Até chora né amor Ai, eu até choro O cabelo É que é muita coisa A gente tá pra fazer Aí acaba que Nossa, isso aí ainda não faz tudo Que tem que fazer né amor Sem dúvida Uma tristeza muito grande Que eu tenho É de não tá dando tempo De responder Os comentários E as mensagens Do pessoal Com tanto carinho Eu fico tão chateada De não dar tempo De responder Porque A pessoa Tira o tempo dela Pra ir ali Pra um negócio Tão bonito De carinho Infelizmente Eu não consigo Ler Responder Todas Me deixa chateado Mas não é falta de tentar Gente Eu pulo igual pipoca Pra ver se dou conta Das coisas Das redes sociais Não é se a gente falar Tem gente que acha Que é só gravar Um videozinho E pronto Mas gente Tem uma trabalheira Por trás Que vocês não fazem ideia Às vezes um vídeo De um minuto Leva quase Trinta minutos Pra você editar Arrumar Fazer tudo né amor Dependendo do vídeo Gravar O que você quer? Ovo 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 agora? Quem faz ovo Pra você? O papai Então pede pra ele O que você quer? Ovo 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 Olha gente O biscoito Da dona Valéria Que coisa Mais linda Gente Deixa eu pegar um Pra vocês verem O tamanho que tá Olha aqui Ó escuta Uh Quente Olha Segura nessa pontinha Pra nós quebrar Ó Olha gente Saindo fumacinha Olha como estica Gente Nossa Hum Tá bom Ouçam gente Olha Hum Você quer biscoito? Não Tá uma delícia Gente Olha que delícia Café com leite Foi doido O que foi? Tá quente? Tá quente? Tá não Tá quente O que não tá quente Tá gostoso? Tá gostoso? Muito bom Agradecer já tá né A casinha que me fez Um brinde vai Viva Gente Gente Muito obrigada Por ter assistido A gente Bom demais Voltem sempre Deus abençoe Deus abençoe muito vocês Não esquece de deixar o like Se inscrever no nosso canal Isso aí pessoal Valeu Deixa o like aí Muito obrigado Fiquem com Deus Até a próxima